O nosso país está lá embaixo, no ranking da educação. E isso, obviamente, entristece a todos, mas aí fica a pergunta, tá, e vai fazer o quê? Vai ficar só triste ou vai fazer alguma coisa a respeito? E a resposta que nós normalmente recebemos é, mas eu sou apenas um cidadão, eu sou uma pessoa, que poder eu tenho? Que poder você tem? Você tem o poder do voto. Você tem o poder de colocar lá em cima uma pessoa que realize e que realize as coisas na direção certa. É um poder muito grande. O poder do povo, tanto que ele é chamado de cracia, que vem de kratos, poder, força. Poder de quem? Demos, democracia, o poder do povo. Mas se o povo não quiser exercer esse poder e vota em branco, ou anula o voto, é uma coisa impressionante, é chocante. É porque nós, nós povo, não temos as informações adequadas. Quer dizer, a cultura, a educação, chega, a falta de, chega a esse ponto, de você não saber que não deve votar em branco, que não deve anular o voto. Que as coisas que você imagina que isso teria de positivo, são mitos, são lendas. Não é verdade. Verba para educação. Na verdade, verba para educação não está faltando, não. Países que investem muito menos em educação conseguem resultados muito maiores. Salários dos professores. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Mas não é isso. Não é uma questão só de remuneração, não. É uma questão mesmo da estrutura da educação.